E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Carol Francione Me siga lá nas redes sociais, que é o Instagram, que eu tô sempre por lá postando dicas assim Todos os dias, postando meu dia a dia E hoje eu vou te ensinar, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o seu próprio perfume É bem fácil, você vai precisar de poucos ingredientes, essência da sua preferência E sério, fica um perfume maravilhoso, uma fixação incrível, então vale a pena Se você quer aprender como fazer o seu próprio perfume, é só ficar até o final Eu vou te ensinar como fazer o seu próprio perfume Você vai precisar de uma base pra perfume, um vidrinho de 100ml, essência 20ml da sua preferência, um fixador e um funil Vai despejar toda a essência aqui Vai colocar 30 gotinhas do fixador e vai completar com base de perfume E o perfume tá pronto, você deixa de 3 a 5 dias na geladeira e já pode começar a usar Espero muito que vocês tenham gostado Então, amores, espero muito que vocês tenham gostado da dica Uma dica super fácil, super prática, barata e que a gente ama Me conte aqui nos comentários se você vai fazer o seu próprio perfume Se você já fez e qual o perfume que você mais gosta Se inscreva aqui no canal, deixa aquele curtir se você gostou do vídeo E até o próximo vídeo Beijos, tchau!